Calma, é depois, ó, axilas, isso, é falar de survato, ó, sequei, secai assim, tá gente, ó, né, estregando, tá bom, e agora vamos pra onde? Vou para os membros superiores, água, sempre, do menos contaminado para mais contaminado, que é por cima, né, e aí, olha, passei a água, ó, mesma coisa, né, tira um pouquinho do que eu, bota aqui, pega o sabão, bota o sabão, meio dos dedos, por exemplo, também, meio dos dedos, né, e aí, chega lá, axilas, passa a água, tá, volto, lavo para retirar a sujidade para o sabão, molho, e aí, gente, com a toalha aqui, ó, não tô, expondo mais o seio da paciente, ó, sequei, mesma coisa lá do outro lado, e aqui, o macete, ó, porque a toalha é imedrante, olha aqui o macete, é, se eu botar aqui na cama, a cama não tá suja, você já abraça, né, olha aqui o macete, bota a toalha, e, e, em cima da toalha, mesma coisa lá do outro lado, tá, fiz a higienização, que a toalha é até menor, aqui tá suja ainda, né, e agora, gente, pra onde eu vou? Fiz, tórax, abdômen, braço, vou pra onde? As pernas. As pernas, os membros inferiores. As pernas, os membros inferiores. Mesma coisa, do pé até a região mignal, tá, mesma coisa, vou lá, passo a água, ó, entre os dedos, e aí, pelo menos aqui até a coxa, tá, troco água, aqui, tá, isso não é feito na parte de trás da perna, já? Calma, ó, primeiro é na frente, não, tranquilo, achei que de repente só quando, por quê? Colocasse em decúbito lateral. Eu tenho que fazer aqui, porque aqui tá sujo, entendeu? Então, passo, ó, passei sabão, tá? Limpo, limpo, né, pego a, com água agora, pra tirar o sabão, e, vou retirar o sabão, né, tudo de dedo, é a região mignal, professor, por que eu não lavei logo aqui? Vai soltar em cima do lenço, tá bom? E aí eu fiz, beleza, professor, como é que eu vou secar? Essa toalha, a parte de baixo dela, tem que ir até lá, porque a toalha é grande, aí vai ter que secar, tá? Então, vamos dizer que essa toalha é grande, e ela tá cobrindo até aqui, aí a parte dela aqui, eu vou fazendo, secando. Ou então eu cubro, né, ou eu posso ter a terceira toalha. Cobrir o paciente, ou com um lençol, alguma coisa, se você não tiver mal, a toalha limpa, pra cobrir a pessoa, e nunca deixar exposto. E aí, certo, gente, secar, aqui que é o lance, secar entre os dedos, por causa de que? Friera. Tá bom? Pede atleta, né, pessoal? Se for paciente diabético, por favor, preste muito mais atenção nessa parte aqui, tá bom? Beleza, fiz aqui a higienização, a toalha tá em cima aqui, tá? E agora, pego a bacinha, se ela tiver cheia, vou lá no escuro, já jogo logo. Sempre lembrar, que eu tenho que ver, dá uma mesinha comigo. e agora? Agora tem que limpar? Virar lá de novo. É agora que é o pulo do gato, tá bom? Presta atenção. Só uma pergunta. Professor, e agora? Um podólogo, uma podóloga, voltando um pouquinho atrás, falou que o ideal, principalmente para as unhas, é você ter um borrifador, e borrifar nas unhas, tanto da mão dos pés, ao que você tenta. Entendeu? Para que isso realmente tenha uma higienização completa e evite fungos. Mas quando a gente falar de álcool 70, a gente tem que fazer a flexão depois que usar, entendeu? Porque ele não faz, não existe, você jogar álcool e não quebrar a célula. Você tem que quebrar a célula para o anticep entrar na camada dela, no núcleo. Para quebrar. Por isso que não faz o álcool na limpeza. Você tem que fazer o álcool. Se você jogar, você tem que dar uma picadinha aqui, entendeu? Tá, mas é possível fazer isso se houver a possibilidade. Ok. Tá bom? Gente, limpa a genitália agora. Não, é a última coisa. Porque agora vai me ajudar alguém que tivesse, ó, aí me deu um paciente de decúbito lateral. Porque isso aí é outra coisa, tem que estar travada. Ó, se não... Seu João, segura aí. Professor, eu consigo dar a bola no beijo? Quer que segura? Sozinho? Não, pode, para você ver ele. Ah, consigo, gente. Se eu tiver tudo... São duas pessoas. É, porque... Aí aqui, ele segura, eu vou ter que dar um jeito aqui de molhar, passar aqui nas costas, até agora não fui na genitália, nas costas, parte posterior, tá? molhar, pego o sabão, passar o sabão, vou passar agora a água de novo, para tirar o sabão nas costas dele, e a toalha para secar, que já está aqui, é para secar. Estou secando, sequei as costas, e vou aqui para a parte também posterior, e aí a gente passa a mesma coisa. Água, dos pés para cima, sabão, água de novo, e, vamos dizer que isso aqui seja uma toalha, vou secar, secando. Mesma coisa ao pé aqui, na parte posterior também que dá para fazer, tá? Professor, como é que eu vou limpar o ângulo do paciente? O que que eu faço nesse momento aqui? Mas, professor, tu falou que eu não posso limpar, não, nesse momento, se tiver com sujidade, eu tenho que retirar o excesso, correto? No excesso, pego o papel toalha, tiro o excesso de fezes aqui, não estou ainda na uréia da paciente. E agora, eu posso pegar uma comadre, olha aqui, e aí eu volto com a paciente nessa comadre. Nossa, eu usei muito isso. E agora sim, eu faço a limpeza. Por favor, que eu utilizei no corpo, eu também não vou utilizar aqui, tá? Aí eu sempre separo ou pego um saco, um algodão, e aí sim, vou provar a água, o sabão, eu posso passar na genitália da paciente, vamos ser sinceros, por quê? Porque é arde. Não é? Não é isso, gente? Se for com PH. Você passa direto na comprécia? Então, o menos possível, não encharque de sabão, bota só um pouquinho, e aí sim, você separa os grandes lápis, passa bem suave, né? Na paciente, e sempre jogando para baixo, girando, ó, o sabão, mesma coisa, e jogo a água. não é professor, mas e um algodão? Gente, o algodão, o que eu vou ter que fazer? Nesse momento aqui, eu até consigo olhar, se eu conseguir fazer a higienização aqui, eu faço, se eu não conseguir, eu vou ter que voltar ela para o outro lado, retiro, retiro, ela vai virar, de novo, retiro a comadre, lembra daquela minha, daquela minha gás, minha compressa que estava com água, passo água, e agora eu vou limpar o ânimo do paciente, ó, botei água, aqui está com água, desprezo, no lixo, que está sujo, sabão, ó, passei sabão, né? E, uma outra compressa, apenas para retirar, retirei, a mesma toalha que está aqui fora, é o último capo e seco. Compressa sempre tem bastante? É. Se não compressa, não, não, tá bom? Porque nunca a gente vai utilizar a compressa da vagina, pruanas e vice-versa, né? Nunca. Joga no romper, o que está sujo, e agora, gente? Agora. Ó, não deixar arrumado, de jeito que a gente deixou, tá vendo? Está faltando o que aqui? Está faltando o olhado com... e o traçado. E o traçado. Tu lembra da última aula, que foi, troca, é, cama aberta com o paciente acamado. Agora é cama aberta com o paciente acamado. Professor, mas e o, a toalha aqui no cabelo? Vai deixar, vai deixar, não vai alterar em nada. Está afinal. E agora sim, eu retiro, eu pego esse lençol, jogo para embaixo do paciente aqui, né? No caso, eu joguei primeiro, o traçado, o olhado, jogou para cima, passei o lençol para baixo, higienizei a cama, higienizei... Eu deveria, quando eu jogar o olhado para cá, eu limpar o traçado, para depois jogar em cima do paciente, o olhado. Porque você limpou ele... E joguei em cima do paciente limpo. Essa é a observação, boa. Passei, e agora está limpo aqui, vou pegar o lençol, abro ele aqui, e vou colocando. É a montagem da cama, não é normal. Mesma coisa da última aula. Só não vou fazer agora... Claro. Porque a gente fez na última aula. Eu não assisti a última aula. Entendeu? Eu também não. Não, porque senão vai atrasar, porque aí é de luar. Não, sim, mas eu... É troca... Pode, pode. Não, não fiz isso. Não fiz isso. De cama com o paciente acamado. Está leito aberto com o paciente acamado. Eu fiz um resumo lá, eu coloquei... Troquei a roupa de cama. Gente, o travesseiro ainda está sujo, mas o lençol está protegendo. Está bom? Tiro. Troca a fronha. Sequei o cabelo o máximo possível, porque você não vai ter um secador, tipo tal. Tem condicionador lá? Tá. Papetear o cabelo. Creme rins. Não vai ter um hospital particular, porque o público é uma pessoa que leva, né? É, de condicionador é barato, né? É. Eu acho que é mais fácil ter um condicionador perdido com sabão, né? Papete, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pode falar, pode falar. Por exemplo, vou começar a dar banho. Comecei agora a dar banho. Se o paciente tiver com fezes na fralda, eu limpo primeiro ou é a última coisa mesmo a ser limpo? É a última. Deixa com a fralda, você pode fazer o seguinte, eu vou dar banho, mas já retiro o excesso ali, pode retirar o excesso. Antes de começar o banho? Pode, pode retirar o excesso. Vai logo tudo. Tá? Então, gente, olha, secando a cabeça do paciente aqui, o máximo possível, tá sequente. Claro que não vai ficar seco. Você sabe, né? Só com toalha. Vai molhar. A ideia que eu dou pra vocês é depois tentar botar esse paciente o mais sentado possível a ponta da cabeça dele não ficar muito... Pegar uma ventilaçãozinha. Isso, pra secar mais ainda, tá? Se puder, bota até um, sei lá, pega um molhado, um pedaço de plástico, né? Pra não molhar a cama. Mas se molhar, depois você tem que saber que você tem que secar, que você tem que trocar o negócio. Tá bom? É só a gente se cuidar, a gente tem que ter com o cabelo. E outra coisa, secou, beleza. Tenta deixar esse cabelo do paciente preso. A gente perde. Não deixa soltão, não. Pra lá, pra cá. Porque você não vai caber no dispositivo, vai pra boca, vai pro processo profundo, vai pro... Atenca a fralda. Tá? Então, vamos deixar o máximo preso. O pessoal no hospital, eles fazem trança. Que fica mais fácil. Nossa, mas no cabelo molhado? Não, não. Depois secou. Ah, tá. Aí faz trança. Pra quê? Pra ficar uma posição só ou a gente até coloca uma touca. Lembrar que a touca, a touca, ela é anti-higiênica quando você utiliza ela direto. Sabia que a touca que você utiliza no hospital, você tem que trocar ela. Ela arrasta. joga pro ar. Esse negócio de touca, não, eu mandei fazer uma touca pra mim pra trabalhar no hospital. Gente, a touca tá suja. Você limpa a touca todo dia? Você vai lavar a touca e botar ela no sol? Tá na linda, né? Vai acabar lendo. Tô falando como controle de infecção hospitalar. Então, o ideal é aquela descartável? É descartável. O ideal, o certo é descartável. Esse negócio de touca, eu vim fazer uma touca pra mim. Beleza, mas você vai lavar a touca todo dia? Deixa eu te fazer uma pergunta. Pela tua experiência... Pode ir, já foi, tá? Já foi. Pela tua experiência, não tem o secador, mas aí um parente trouxe o secador. Eu utilizo, não utilizo, ou é arriscado queimar a pessoa? Eu não vou utilizar secador. Não, é tudo bem. Comigo, é arriscado. Eu acho que é irritoso. Você causar uma lesão. Tem secador que ele precisa até de um conector específico. Ele não pode ligar em qualquer que ele derreca. Mas eu digo mais a questão de você causar uma queimadura no cabelo da pessoa, a pessoa está com a pele sensível, está acamada. Entendeu? Então, cuidado. Eu, eu, orientaria vocês a nunca que você causar o cabelo do paciente. Eu ia fazer a mesma pergunta. Não usa, porque queima. E se queimar, você que responde. E se você poderia levar? Então, eu posso dizer que não é permitido esse secador. Não, não. Por causa desse risco aí. Senão, você assumiu o risco. Tá? E aí, gente, sequei, né? Beleza, secou. Boto de volta. Eu passei de estar limpo. Minha cama está esticada, está bonitinho, né? Está aqui a toalha ainda. Vou tirar a toalha. E vou colocar o quê? pijaminha. Pijaminha, esse. Uma nova. A camisola. Mas eu vou pegar uma camisola nova. Está sobre a paciente. É tão bom tomar um banho assim. Uma pergunta que eu... Não, quando você está doente, quando você está impossibilitado, depois de um banho, você revidora. É. Uma pergunta, quanto à questão de você deixar o lençol assim, com essas dobras assim, que pode causar problemas. Tem também uma que é deixar ele muito esticado, né? O que que ocasiona? Fica duro e... Lembra que eu amarrei? Eu amarrei para vocês verem. Se você amarrar, ele vai ficar muito esticado, ele vai se tornar uma superfície rígida também. Para o paciente, ele vai fazer os antibélicos agar. Você tira a eficácia que, às vezes, o colchão ele possa ter. Porque você apertou tanto que a espuma dele já está o quê? Está esticada também. Não está com aquela... Então, eu não posso deixar nem com dobras. ... com aquela densidade para o corpo dele ficar mais... Confortado. Confortado. Você apertou. E outra coisa. Você pói o tecido quando você amarra. Você danifica o tecido. Tá? As orientações, elas são tanto para o paciente quanto para o hospital. Risco, benefício. É isso, né? Ele tende a ceder, né? Quando você amarra. Então, o certo é não amarrar. O certo não. Então, a literatura vai dizer que envelopar a cama botar o mais tempo possível. Não esticado. O esticado com aquela pressão vai retirar a eficácia às vezes até do colchão para ter tudo. O colchão final. Vai esticar normal, né? Que aí a pessoa vem... Esticar normal, é. Deixar... Acomoda um pouco. Acomoda um pouco. Seria tão mais fácil se fosse um mensal gelático. Então, já existe. Ou então, um 500, 700 fios aí. Fica legal. Ah, vamos lá. Nem os melhores que os melhores. Pode ser. Não, a gente pensa isso no futuro aqui no Brasil. Pode ser. Pode ser. É isso que eu ia te perguntar. Você está colocando coisa e o paciente... Começa tudo do zero ou eu vou limpar só a parte que sujou? Explica de novo que eu não entendi. Você vai botar a camisola. Somente o homem. Daqui a pouco ele mijou. Fez uma... Sabe? Um chafariz e... Ai, meu Deus. Começa do zero. Não, você não vai dar assim. Isso você tem que avaliar. Precisa dar banho de novo. Ou eu vou limpar só o que realmente... Você vai higienizar o corpo do paciente. Mas essa questão da urina, isso é muito difícil de acontecer. O que pode acontecer é ele vomitar. Ele tem uma diarreia. É extravasar a urina para cá. É o que? Porque quando você tira mais ou menos e você dá esse conforto dele relaxar, ele pode urinar ou defecar também. Pode, pode. Pode. Entendeu? Depois está tudo... Pode. Pode. Pode acontecer se o paciente usa a fralda. Como é o processo? Você terminou o banho, você vai botar a fralda. Então, ou você vai a fralda. Eu tomo mais palente quando ele já está virado para o outro lado, eu já estou com a fralda encaixada. Tá bom? É a mesma coisa de criança. Todo mundo aqui já trocou a fralda de criança? Sim. Entendeu? Quem nunca trocou aqui? Todo mundo trocou, né? Trocar a fralda de criança. Só que na criança você pega a perna, levanta e tu toca. Não, ele não. Ele você estira para o lado, bota a fralda por baixo junto com o lençol limpo, bota ele para cá, para esse lado, a pessoa vai puxar o sujo de lá e vai limpar e puxar o limpo e puxar a fralda. Mas você vai... A fralda, então, muda muita coisa com relação à criança. Apenas o movimento. Na criança, as duas pernas levantam, bota por baixo, bota assim. Antigamente fazia assim com o talco. Ele fazia o talco. Fazia aquela nuvem. Eu oriento vocês, isso a literatura também diz, o talco, ele faz uma espécie de... Ele se dispensa no ar. A pessoa, você não sabe se o paciente é alérgico ou aquilo ou não. Se ele tiver uma crise alérgica porque aspirou aquele álcool, aquele talco, aí você pode ter um problema. Por isso que a gente fala, não coloca, não suspende. Suspende o talco dentro do hospital. Tá? E aí é um cuidado que a gente tem que ter. No caso, é tudo pomada. A proteção é tudo pomada. A gente aprendeu lá com a nossa boazinha, com a nossa mãezinha, que a mais era sempre de resultado, né? Tem que ser resultado. Nunca existiria, né? Mas aí, vem a medicina, vem a ciência já comprovando. Olha, também, as pessoas aspiravam muito aquele tal que ficavam por cima. Não tinha mais bronquite, tinha mais ataque, tinha mais asma, tinha mais... É, mas existe... Crise respiratória. Existe em creme. Tem um cremezinho na cela. É o seu usual? Então, a pasta d'água pra proteção, não. Não, a proteção não. É mais pra alívio, né? É mais pra alívio. Refrescando. Tá? Pra proteção, não. Tá? Então, proteção é a famosa... A gente chama hipoglão, mas é o óxido de zíquo com estatina. É, acontece. Tá bom? Isso é a proteção, faz uma proteção. Outro creme barreira, aí a gente tem o Cabilon, que é da marca 3M. A gente tem da Smittinif, que eu esqueci o nome agora, mas tem até o nome também. Então, são vários tipos de protetores, tá? Alguns são muito caros, outros mais ou menos, tá? Porque o hipoglão já não é barato, não é? É. Mas não é barato. Tá? Então, só pra vocês saberem. Genérico é mais barato. E agora, o teu paciente, nesse momento, o professor, ele evacuou, vou ter que dar banho? Não. Você vai fazer higienização íntima. Você vai fazer higienização íntima. O que que eu fiz aqui? A higienização íntima, mais nada. Botar a pomade. Professor, ele evacuou, ele tá com uma diarreia que foi até o pescoço. Acontece. Estravasa até na cama aqui. Acontece muito. Tem diarreia que vai estravasando, até na cama. Caramba. Acontece, tá? Acontece. E aí? Avalia, que às vezes é que dá banho. É melhor dar banho do que dar banho. Tá? Dá banho. Tá bom? Dá um jeitinho. Professor, ele tá muito urinado, a fralda tá toda encharcada, mas não estravasou. Higienização íntima. Trocou a fralda por causa que tem urina e feve, higienização íntima. Tá? Professor, ele vomitou e sujou a cama toda. Sujou ele? Avalia. Mas você vai ter que trocar a roupa de cama toda. A roupa de cama. Professor, fui pulsionar e respirou sangue na cama. Vai ter que trocar, porque é risco de infecção. Tá, mas vamos supor, ele não tá com fralda, tá? Aí o paciente, ô, eu quero, mas ele não pode sair da cama. Vou fazer um cocôzinho, fazer, entendeu? E aí, eu coloco e eu limpo ou eu faço a higiene, sempre fazer a higiene com água e sabão. Sempre fazer a higiene com água e sabão. Até a urina. Agora é só lavar. A urina não tem necessidade, né? Principalmente o homem. Não, não, não. E a mulher também não, só limpar. Agora, se for fezes, lavar. Entendeu? Então, lembrar disso, tá, gente? Higiene oral. Se o paciente for lúcido, ele pode usar a escova e ele mesmo cuspir. Olha só, eu tenho aqui, por esse lapteio, isso aqui é uma cubarrinha porque é no formato de vinho. E aí, vamos dizer que ele está com a cabeceira elevada, só para não perder tempo. Aí ele fez a escovou, ele vai cuspir aqui. Mas no hospital, não tem isso aqui, porque é um hospital público e a verba lá, roubaram, tal, não sei o quê. Pim de plástico. Manda ele cuspir no copo de plástico. Tá? Improvisos. Improvisos. Gambiarras. Mas o improviso que não faça a dona Flores se estremecer lá do túmulo do lado e não vira com a cabeceira por favor, tá? Os improvisos que não venham ferir os cuidados com relação ao paciente. Na última aula, eu falei sobre o saco de lixo para utilizar com moleado se não tiver. Então, são improvisos. Tá? Gente, alguma dúvida? Quer perguntar mais? Vamos lá fazer aqui. Alguém quer fazer? Pode...